Saudações e bem-vindos ao canal. Este é o décimo terceiro vídeo da playlist contando a história, que tem por finalidade de contar toda a história de Capitão Tsubasa direto do mangá. Se você perdeu os outros vídeos e está chegando agora, tem nos cards aqui em cima e na descrição do vídeo o link para a playlist completa. Então já compartilhe o vídeo com um amigo, deixe um comentário e se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar aquele gostei, pois quanto mais curtidas, mais o YouTube divulga o vídeo. E isso ajuda muito. Sem mais delongas, vamos lá. O último tempo que separa os times da Flâmula de Campeão está prestes a começar. Nankatsu sai com a bola. Tsubasa e Misaki avançam no ataque. Tsubasa dribla alguns marcadores e faz um passe para Misaki. Ele consegue se desviar de um carrinho, mas ao voltar ao chão sente sua perna machucada novamente e perde o equilíbrio. Nisso, Ryuga aproveita para roubar a bola de carrinho e já puxar o contra-ataque. Ele se aproxima da área e dispara, mas é bloqueado por Tsubasa. Ele já faz um lançamento para Misaki, que mesmo com dor, avança no ataque. Tsubasa dá um tiro e o alcança. E juntos, a dupla de ouro passa por toda a defesa. Após a tabela contra Tsubasa, Misaki termina a jogada com um chute, que é espalmado por Wakashimazu. A bola sobra na lateral com Ishizaki. Misaki e Tsubasa vão para a área e Ryuga vai marcá-los. Ishizaki cruza. E Misaki salta para pegar o passe e Ryuga vai junto dele. Mas era uma distração. Quem realmente sobe para pegar o cruzamento é Tsubasa, que acerta uma bicicleta. Essa jogada, além de ganar Ryuga, também engana Keno Akashimazu, que não teve reação ao chute. E com essa grande jogada da dupla de ouro, eles viram o placar. Agora, liderando por 3 a 2. Ryuga pega a bola e leva para o meio de campo. Assumindo que a dupla de ouro Tsubasa e Misaki é realmente boa. Mas a partida ainda não terminou. E o Meiva sai com a bola, sendo guiado por Ryuga. Ele, naquela partida, aprendeu com a dupla de ouro que o futebol não é uma missão que se deve fazer sozinho. Mas sim um jogo que se joga em equipe. E fazendo assim, até que se torna divertido. Ele consegue saltar um carrinho de Shizaki. E Tsubasa alcança para marcá-lo. E quando vai se preparar para chutar, faz um passe para Takeshi, que vem avançando sem marcação ao lado. Ele arrisca o chute, mas para em Makabayashi. Quando ele vai repor a bola novamente, sente sua lesão e cai. E a bola escapa de sua mão. Takeshi aproveita e vai para tentar definir o lance. Mas Takasugi chuta de qualquer jeito para a frente. O treinador do Nankatsu acena uma substituição. E a bola sobra para o Meiva no meio de campo. Ele vem com um ataque forte, enquanto o Nankatsu foca em se defender. Ryuga parte para receber um passe, mas é marcado de perto por Misaki. E nisso, Morisaki se prepara para entrar em campo. Misaki aperta a marcação e Takeshi não consegue passar para ele. Mas de repente, o goleiro Akashimazu parte de sua área destinado a marcar o gol. Nisso, Misaki se distrai na marcação de Ryuga, que já se livra e recebe um passe de Takeshi. E sem perder tempo, lança um voleio na direção do gol. O Kabayashi usa apenas sua perna direita para soltar, mas não vai chegar a tempo. Então ele se apoia no chão e consegue espalmar o chute. Takasugi se prepara para afastar a bola dali. Mas o Akashimazu salta e, aproveitando o rebote de o Kabayashi, dispara um chute na direção do gol. O Kabayashi está caído e nada pode fazer. Mas Misaki faz um último esforço e corre na direção do gol, destinado a parar aquele chute. Ele estica sua perna e toca na bola em cima da linha, impedindo o gol do Meiva. Mas depois ele não consegue evitar o choque e bate a cabeça na trave, caindo assim no chão. Por sorte, a bola sobra para Tsubasa, o último dos três pilares do Nankatsu que ainda está de pé. Uma fúria toma Tsubasa, que parte ferozmente na direção do gol adversário. Sua lesão parece ter desaparecido, pois uma velocidade e habilidade que ele não possuía, por causa da lesão, voltou a ele. E ele foi capaz de passar por todo o meio campo e defesa do Meiva. Takeshi tenta se aproximar dele, mas é inútil. Naquele estado, ele não consegue acompanhar a velocidade de Tsubasa e fica para trás. Restando apenas Ryuga, que o alcançou, e o goleiro Akashimazu, que conseguiu voltar a tempo. Ryuga divide violentamente com Tsubasa, mas a vontade dele é tão grande que supera a força de Ryuga. Restando apenas o Akashimazu a ser vencido. Ele sai do gol para tentar roubar a bola, mas Tsubasa não chuta. Ele dá um toque sutil embaixo da bola e salta por cima do goleiro, ficando livre para o chute da vitória. Chute esse que rasga a rede do gol do Meiva. E o representante do distrito de Shizuoka, Nankatsu, é o campeão do 6º Campeonato Nacional de Juvenis. Todos vêm abraçar Tsubasa pela sua jogada incrível. A torcida do Nankatsu comemora. Até Misaki e o Akabayashi comemoram também. Do lado do Meiva, tristeza, mas sua torcida reconhece seu esforço e grita para animá-los. De repente, alguém chama por Tsubasa e era Ryuga que veio reconhecer que foi derrotado. Ele diz que no embate final deles, Tsubasa o venceu com sua própria força e não com sua técnica, o derrotando completamente, por isso merecia a vitória. Ele vira para Misaki e diz que a dupla dele contra Tsubasa é realmente incrível e que ele não pôde fazer nada contra ela. E por fim, vira para Kabayashi e diz que nenhum de seus chutes de fora da grande área foram capazes de passar por ele. Mas que da próxima vez que jogarem juntos, ele com certeza irá marcar. O Akashimazu parabeniza Tsubasa dizendo que é a primeira vez que alguém consegue marcar 4 gols neles em uma partida. E é nesse clima amistoso que o campeonato nacional vai se encerrando. Roberto parabeniza Tsubasa em pensamento, pois é a única coisa que ele pode fazer naquele momento. Ele pensa que o nível de Tsubasa aumentou muito devido àquele campeonato, pois ele enfrentou diversos tipos de jogadores e aprendeu muito com eles. E no final, manteve a promessa de ser campeão. Mas ele não irá cumprir sua parte. Tsubasa, o capitão do Nankatsu, recebe a bandeira de campeão do campeonato nacional. Um olheiro da associação japonesa de futebol está assistindo a tudo. Ele acompanhou o campeonato desde o início. E depois de assistir aquela final, ele sente que aquela geração pode mudar o rumo do futebol japonês. Um táxi para na frente do hotel onde estavam hospedados. E Roberto diz que o destino é o aeroporto. Em meio à comemoração, Tsubasa encontra sua mãe e pergunta para o Roberto. Ela diz que ele estava ali há pouco tempo e que talvez tenha voltado ao hotel e que vai buscá-lo. No hotel, ela procura para o Roberto, mas encontra um diário e uma carta. E quando lê, tem uma desagradável surpresa. De volta ao campo de futebol, a olheira da Torro escolhe Ryuga para seu time. Ele diz que perdeu a final para Tsubasa. E ela diz que sim, que irá chamá-lo também para a escola. Mas que o estilo de joguete Tsubasa é mais parecido com o de um criador de jogadas. Mas Ryuga possui o estilo de goleador que a escola Torro precisa. Com eles dois, não haveria dúvida de que a escola Torro se tornaria mais forte do país. Ele não sabe o que dizer e seus companheiros estão felizes por ele. Até mesmo o técnico Kira o pergunta por que está hesitando tanto, já que o seu sonho se tornou realidade. Mas de repente, seus irmãos e sua mãe e sua pequena torcida organizada vêm comemorar com ele. E depois daquilo, ele consegue sua resposta. Ele diz que irá para a academia Torro. Tsubasa conversa despreocupado com Misaki. Quando de repente, sua mãe chega correndo, dizendo que algo terrível aconteceu. Ela conta que Roberto voltou para o Brasil sem ele. Tsubasa não entende o porquê dele ter ido embora. E Misaki diz que ele estava lá até aquele momento. E eles foram campeões. Então se ele se apressar, poderá encontrá-lo ainda no aeroporto. O motorista que deu carona para Sanai e os outros, se oferece para levá-los. E eles partem atrás de Roberto. Sanai, Wakabayashi e Misaki. Todos estão torcendo para que Tsubasa o alcance. No caminhão, sua mãe lhe dá a carta que ele deixou. E está escrito o seguinte. Tsubasa, me desculpe. Eu não posso trazer você comigo para o Brasil. Como você sabe, eu sofri um descolamento de retina. E isso me impede de jogar futebol. Eu tive que desistir de jogar futebol. E isso foi um grande choque para mim. Pois isso era a única coisa que eu sabia fazer. Mas você me deu uma nova vontade de viver, Tsubasa. Fiquei encantado com seu engenhoso senso de futebol. Então decidi treiná-lo. Para que você se tornasse o jogador de futebol número um. Mas apesar disso, não consegui decidir se trazia você comigo para o Brasil ou não. Eu não quero dividir a família Osora. Você deve ficar com sua família. Mas Tsubasa, a verdadeira razão de eu estar indo sem você é que parar de jogar futebol no meio da minha carreira foi como uma derrota para mim. Na verdade, o futebol é a minha vida. E eu não estou preparado para treinar outros. Se o fizer, terei que fazer práticas intensas também. E posso correr o risco de perder minha visão. Isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Eu seria um problema para você e você sofreria com isso. Tsubasa, eu estou voltando para o Brasil para me separar de você para sempre. Se você permanecer no Japão, irá se tornar um grande jogador. E não vai precisar de mim para isso. Adeus Tsubasa. Quando terminou de ler a carta, chegaram ao aeroporto. E Tsubasa saiu correndo em busca de Roberto. Ele ouviu que o voo que iria para São Paulo iria decolar em breve. Mas tinha chegado tarde. Roberto havia partido. E com lágrimas nos olhos, ele grita, perguntando por que ele foi embora sozinho. E esse foi o vídeo de hoje. Se lhe agradou, deixe seu gostei, um comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.